Olá pessoal, tudo bem com vocês? É com imenso prazer que eu volto com as entrevistas com o doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, cirurgião e professor universitário. Ele tem os alunos assim top gente, muito bom mesmo. E se continuar ali com o doutor Augusto e levando muito a sério, com certeza se tornarão grandes oftalmologistas que nem o doutor Augusto Legnani, que é uma referência. E o pessoal ainda comenta sobre a inauguração, né? Vamos falar um pouquinho? Tudo bem, Tamir, tudo bem pessoal de casa. A inauguração foi uma grande festa, foi uma realização, tudo aqui foi uma realização, mas a emoção mesmo de, acho que vocês conseguiram ver em casa, foi uma emoção muito grande, consegui demonstrar isso, consegui falar com a minha família, estar com a minha família ali junto, estar com os oftalmologistas da cidade aqui, uma boa parte deles, estar com os médicos aqui que me viram crescer, vários deles aqui acompanham o meu pai há muitos anos, né? Outros médicos que a gente conheceu, que fazem parte do meu circo, estavam aqui também. Então foi uma festa muito legal e claro, meus amigos estavam aqui, os amigos do Paulo, a família do Paulo, estava todo mundo nessa festa, foi uma festa muito gostosa e a gente inaugurou esse espaço novo, né? Aqui você está no consultório novo, no consultório do segundo andar. Eu já estou no segundo piso, gente. Já está no segundo piso, o pessoal que veio conhecer aqui, realmente a instalação ficou muito boa, é um local muito aconchegante, a tecnologia de ponta, a gente investiu não só na aparência, como na estrutura, como na tecnologia. Então a gente tem um centro cirúrgico gigante, como vocês puderam ver nas imagens, o centro cirúrgico equipado, centro cirúrgico que pode ser usado por outras áreas. Temos aqui vários consultórios, esses consultórios vão ser ocupados no futuro, mas por enquanto foram feitos para a gente, foram feitas a nossa especificação e as meninas estão motivadas, elas estão felizes, elas estão vibrando com a gente, né? Então estamos com uma equipe motivada, estamos com uma equipe que gostou das mudanças, que evoluiu com a gente, né? Então foi tudo, tudo isso culminou com aquela festa, que foi uma festa que eu estava, eu estava que não me cabia dentro da roupa de tão feliz que eu estava. Então foi tudo, tudo muito gostoso. Isso é muito importante, eu sei, e a gente entende a emoção, porque você passa quase 50, 50 anos? Não, né? Quase. 20 anos, 20 anos de profissão, porque ele tem 40... Sete. 47. É um menino, ele tem muito o que fazer e muito o que produzir ainda, mas os 20 anos praticamente aí de profissão, ele já ter montado uma clínica, um hospital oftalmológico. Olha, gente, né? Só de lembrar da metragem desse hospital oftalmológico, a gente fica pensando, ele trabalhou muito, ralou, ralou, mas realizou o sonho. Aí tá, aí tá legal. Quando o pessoal vem aqui, eu acho que eles se sentem acolhidos também, é importante, era importante pra gente que o paciente se sentisse bem aqui, né? O paciente se sentir acolhido, eu acho que faz parte muito, muito é o pessoal, né? As meninas que acolhem, é o Gustavo que está lá embaixo, que também faz parte do time agora. Esse acolhimento é muito importante, mas fora isso, tem uma estrutura que as pessoas fiquem sentadas, fiquem bem acomodadas, tem espaço até se ela quiser dar uma volta, andar, tomar um café, tomar uma água. Dá pra fazer uma caminhada. Dá pra fazer uma caminhada boa. É verdade. E principalmente o centro cirúrgico, a organização do centro cirúrgico era a coisa que mais me preocupava, sabe? Tem um centro cirúrgico organizado, onde a gente consiga ter um fluxo de pacientes bem interessante, onde esses pacientes consigam girar ali dentro do centro cirúrgico sem ter que tirar um, põe outro, passa um pelo outro. Isso é muito importante. E com esse centro cirúrgico a gente conseguiu alcançar isso. Então, todo mundo que olha, qualquer pessoa que olha, vai ver a qualidade no que ela está, né? A qualidade do ambiente. Isso reflete a qualidade do nosso serviço também, né? A gente já tinha serviço de qualidade, já tinha esse interesse pelo estudo e tudo mais, mas faltava conseguir agregar esse espaço. Agora eu acho que a gente completou o círculo, né? Claro que atualizações sempre vão existir. Tem muitos projetos futuros. Os avanços existem e estão aí. E tem muitos projetos futuros. Os projetos, a gente já está no forninho ali, tá? Então, ano que vem a gente vai ter bastante novidade, a gente vai ter bastante coisa nova. Vão ter projetos muito interessantes. A gente tem ainda uma dívida com a sociedade de Moarama. A gente tem que melhorar esse atendimento com o cidadão, com... A gente tem que ter outras oportunidades, né? Porque aqui, por enquanto, a gente é um serviço particular, né? Então, a gente tem que, no futuro, conseguir melhorar de alguma maneira, ou criando locais de ensino, ou ajudando a faculdade que já tem interesse em usar o espaço aqui para várias aulas. Então, a gente está trabalhando nesses projetos aí para que a gente ajude a criar novos profissionais e que a gente consiga dar um pouquinho de volta para a sociedade que também nos acolheu, né? Que eu acho que só a parte de atendimento, nosso atendimento ao público não é o suficiente. A gente tem que retornar um pouquinho mais e eu acho que logo, logo a gente vai estar aqui falando na Thamilio sobre esses novos acontecimentos. Verdade. Agora, ele já fez o centro cirúrgico, os centros cirúrgicos, mas já pensando também. Ele é professor, né? E ele sabe que os alunos também querem vir aqui. Eles querem acompanhar uma aula prática. Por isso que ele, sabe, centro cirúrgico grande, dá para o pessoal circular. Ó, divisão. Já tem sistema de vídeo instalado, já tem uma sala de reuniões que ela é conectada ao sistema de vídeo que vai chegar para esse centro cirúrgico. Já tem a parte de microfones instalados, a gente consegue falar no centro cirúrgico, sair na sala de vídeo. Está tudo preparado para a gente fazer essas... E para fazer essas aulas, para que a gente opere ao vivo e essa cirurgia seja vista na nossa sala de reuniões ao vivo. Então, tudo isso já está em caminho, já está a fiação passada, o servidor é pronto para isso. Já tem... Todo o sistema de vídeo responsável por isso já está pronto. Agora, ok. Faltam alguns componentes ainda desse sistema de vídeo que vão... Até o começo do ano que vem a gente já vai ter tudo instalado. Daí vocês vão ver, vão ter mais coisas aqui para a gente mostrar para vocês a tecnologia de ponta. Essa tecnologia que, gente, aqui em Morama não perde... Teve colegas que falaram que não perde em nada para nenhuma clínica de São Paulo, do Rio de Janeiro, Cascavel, Maringá. Então, se você for ver aqui e for ver o que tem nesses outros locais, você vai ver que a gente está frente a frente. Exatamente. Porque no dia da inauguração, tinham médicos de outras cidades aqui, né? Então, eles podem falar isso com propriedade. A respeito da clínica oftalmológica, a nossa oftavita, né gente? Mas, a festa está boa, o comentário está bom. Está neste investimento aqui ainda e já está investindo, já está tratando dos investimentos futuros, futuros breves, né? Então, o doutor Augusto está sempre investindo, isso é muito bom. Bom, eu preciso passar um recadinho para você. Anderson Neri Guzmão, de Lucas do Rio Verde, te parabeniza pela inauguração do oftavita. Acho uma clínica linda, maravilhosa. Se fosse mais perto, com certeza, ele ia se tratar com você. E também, ele te parabeniza pela explanação, a explicação de uma matéria que nós fizemos sobre escotoma. É isso? Escotoma. É isso, eu tinha até esquecido, mas você trouxe a tona e eu estou trazendo para o doutor Augusto. Muito obrigado, muito obrigado. É realmente, obrigado por... Quando a gente faz uma explicação e tem esse retorno, porque nem sempre a gente sabe se a gente consegue atingir as pessoas em casa, né? Você não faz ideia. Porque, às vezes, os assuntos são difíceis, né? Eles são assuntos para especialista. E você transformar isso em uma linguagem que consiga realmente... É que você consegue. Muito obrigado. Quando eu conheci o doutor Augusto, que eu precisei fazer uma matéria, o doutor Augusto, vamos falar numa linguagem que o povo entenda? Ele aceitou, de boa. Por isso que estamos aí há 17 anos juntos. É um sucesso, gente. Maiara Prancini. Doutor Augusto, eu fui oftalmologista e ele constatou que eu estou com glaucoma. Estou apavorada. Será que dá para ver uma luzinha no fundo do túnel? Então, gente, eu tenho... Eu acho que, às vezes, quando a pessoa faz um diagnóstico, ela é meio determinista, ou então dizendo assim que isso é... Enfático. 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 E daí dá a impressão de que as coisas são muito piores do que são. O glaucoma é um problema se ele é diagnosticado tarde. Um glaucoma é diagnosticado no início, ele não é um problema. Hoje em dia existem muitos tratamentos. É cirúrgico? Olha, existem... Eu vou explicar para vocês. Aqui na clínica nós temos o SLT, que é um laser específico para tratamento de glaucoma, que a gente faz a trabeculoplastia laser. Trabeculoplastia laser é um adjuvante no tratamento. Esses pacientes jovens que a gente descobre glaucoma, em vez de a gente já iniciar com drogas com colírios, esses colírios podem alterar a superfície ocular, a gente tem a preferência de tratar com esse SLT. Esse SLT é um laser que já existe há algum tempo no mercado, mas aqui na nossa região é uma novidade. Opa! É, o SLT aqui na região é um dos primeiros. E esse SLT, ele tem a capacidade de fazer a redução da pressão por um período de um, dois, até há três anos. Então a gente começa esse tratamento com o SLT e faz esse acompanhamento, até que essa pressão comece a subir de novo e daí a gente retrata esse paciente, até que um dia esse SLT não tenha mais tanto efeito. Então a gente consegue adiar os de colírio por muito tempo. E daí, quando a pessoa necessita do colírio, ela já tem mais idade. E a gente tem outras opções, como a cirurgia, que é a trabeculoplastia mesmo, né? Fazer uma TREC, que a gente chama. Essa cirurgia, antigamente, era uma das primeiras modalidades de tratamento. Hoje em dia ela é uma das últimas. Então, gente, o que é o tratamento? Hoje em dia, temos os tratamentos a laser, que vem cada vez mais aumentando e se destacando. Depois nós temos os implantes intraoculares para redução da pressão. Agora sai um implante novo chamado SHEN, que é da Allergan. É um implante para fazer uma trabeculoplastia, só que uma trabeculoplastia através desse implante, que tem funcionado muito bem no exterior. Eu acompanhei lá na Alemanha um dos primeiros casos que foi feito lá na Alemanha. Eu estava junto lá para ver a cirurgia e depois ficar sabendo do resultado, quando eu fui para a Tübingen, lá em 2018. Então, tem coisa muito legal que chegou, que está aqui e que tem muita coisa para tratar o seu glaucoma. Então, glaucoma hoje em dia é uma coisa que é muito bem conhecida e muito bem tratada. Então, muito provavelmente você não vai ter problema nenhum com o seu glaucoma. Qual é o segredo? O tratamento contínuo. É que nem o paciente hipertenso. A gente ainda não tem uma cura para hipertensão, mas o paciente hipertenso bem tratado, ele tem uma vida normal. Então, essa aí é a mesma coisa. O glaucoma, ele é uma doença tratável e que com os tratamentos corretos você não vai se incomodar nunca com ele. Então, tem toda a luz no fim de tudo. Então, porque a gente até entende, você enxerga bem e de repente começaram os problemas e depois vai ao médico. Às vezes o médico, como o doutor Augusto falou, às vezes ele não explica assim direitinho. Olha, tem isso, tem isso, não podemos fazer isso, que pode trazer o conforto novamente. E assim, às vezes eles falam assim, ah, é uma doença grave. É uma doença grave se não tratada. Se você não tratar, é claro, você vai acabar perdendo a visão. Pode ficar cego? Pode. E eu já vi vários pacientes ficarem cegos por causa de glaucoma. Mas são os pacientes que chegaram muito tarde, começaram o tratamento muito tarde. Então, esses pacientes que começam muito tarde, parece que é que nem você querer frear um navio cargueiro. Você desliga o motor do navio, mas o navio... Continua. Até ele parar, demora. Por causa do peso. É mais ou menos isso. Então, se você for fazer um tratamento de glaucoma num paciente inicial, o naviozinho começou a pegar a velocidade, você já desligou o motor e ele para. Agora, você pega um cargueirão lá, velocidade total, né? Glaucomazão faz lá 20 anos que está acontecendo. Você descobre ele, que o paciente começou a perceber que não está enxergando. Quer dizer, já é grave. E daí você vai lá começar o tratamento, até você segurar esse navio, acontece uma boa perda ainda. Então, às vezes, os casos são drásticos porque eles são diagnosticados tarde. É que nem descolamento de retina. Isso. Demorou? Demorou, tudo complica. Tudo fica mais difícil. Pode perder até a visão. Então, gente, o segredo é, a partir dos 40 anos, se você tem história familiar, principalmente, consultem todos os anos, façam o exame preventivo, viram aqui no consultório, vai ser medida a sua pressão, vai ser olhado o nervinho, a gente vai ver se você tem o risco ou não. Não tem que fazer o check-up anual, que todo mundo deveria fazer. É ali que, às vezes, você descobre alguma coisa, né? Exatamente. E dá tempo de tratar. É, eu acho interessante isso aqui porque há poucos dias você respondeu algo parecido. Doutor Augusto, como prevenir a doença dos olhos? Maria Cristina Arigo, Serra dos Dourados. É, principalmente catarata. Ou a catarata é só cirurgia mesmo. Por que que as pessoas têm tanto medo, assim, de problemas de catarata, né? É, Arca. Acho que por muitas complicações que a gente já viu por aí, né? Que pessoas que foram fazer cirurgia de catarata, mutirões de cirurgia de catarata, que os médicos fazem a cirurgia o dia inteiro, faz cirurgia lá mais 100 pessoas, e depois dá aquela zebra, como aconteceu lá em Mato Grosso. Eu acho que as pessoas ficam acompanhando tudo isso e acho que elas têm um pouquinho de medo e pé no freio. É que é incrível, é que assim, ó, eu acho que cirurgia de catarata por dia, isso era até um dado importante pra eu ter em mente, mas eu não tenho esse dado em mente. Mas pra vocês terem uma noção, eu acho que aqui em Humuarama, devem ocorrer em média, mais ou menos, por semana, por semana, de 100 a 200 cirurgias de catarata. E você não ouve problemas. Só que dessas 100 a 200, em uma semana, você ouviu um. Acabou com essa. Teve uma, digamos no mês, tem mil cirurgias, mil e quinhentas cirurgias. Se no mês tiver uma com problema, é menos que isso, gente. Mas se tiver uma com problema, você vai ouvir falar dessa uma, você não vai ouvir falar das mil e quinhentas que tiveram. Que foi sucesso. Que foi sucesso. Então, assim, a taxa de problemas na cirurgia de catarata é muito pequena. Cirurgia moderna de catarata. E, gente, dessas mil e quinhentas, boa parte delas ocorre pelo SUS. E qual que é o problema do SUS? O problema do SUS é que... Demora muito. E também se juntam muitos pacientes num dia, né? Fazem-se várias cirurgias no mesmo dia. Por quê? Porque é como o SUS se movimenta, né? É dessa maneira, em mutilões. Então, quando você faz muita coisa no mesmo dia, existem riscos maiores. Então, o que a gente fala? Numa cirurgia em que você escolheu o seu médico, você vai numa pessoa que você confia. Olha, a chance de ter problema é muito pequena. É muito pequena. Claro que toda cirurgia tem risco. Mas a chance é muito pequena. E sempre, gente, cirurgia de catarata é unilateral. Você faz um olho, tá tudo bem? Acabou? Acabou. Vai fazer o outro. É outra cirurgia. Não vai ter um problema não e ter problema nos dois, né? Então, só o que eu recomendo é que nunca se façam os dois olhos no mesmo dia. Eu acho que isso é uma coisa... É um risco que não convém passar. Não existe por que fazer os dois olhos na cirurgia de catarata. Cirurgias externas, laser, tudo bem. Agora, cirurgia interna, intraocular, não. Não fazer os dois no mesmo dia. O doutor Augusto está falando sobre isso tudo. E o doutor Aldo Pesarini, cirurgião cardíaco, um homem respeitado, que vem de Maringado, Santa Rita, e que eu tenho o maior carinho que esse homem hoje, sério mesmo, ele está vivo porque eu falo que o anjo da guarda dele é forte pra caramba. Porque ele teve um câncer de pâncreas que quase o levou. Câncer grave, uma cirurgia complicada, problema no pós-operatório. O médico sabe disso. E ele inaugurou o centro cirúrgico do doutor Augusto. Foi o nosso primeiro paciente do centro cirúrgico. O cirurgião cardíaco confiou no cirurgião oftalmológico. O Augusto Leguidone Neto. Gente, é aí que você vê a segurança de um cirurgião. Eu sou suspeita a falar do doutor Augusto. Eu fiz cirurgia com ele. E eu estou bem até hoje. Muita gente viu na igreja, né? Eu gosto muito de ler a Bíblia, gente. Também eles gostam de não usar óculos. Eu não, eu fiz cirurgia de catarata, eu estou ótima. Eu estou muito bem. E essa é uma outra coisa que as pessoas às vezes não reparam pra falar sobre os problemas de catarata. É que a maioria das pessoas que estão bem, elas estão de volta na sociedade e ninguém nem imagina que elas operaram. Porque elas, aliás, só imagina porque tem muita delas que lêem sem óculos. Como que você enxerga sem óculos? É porque ele operou. Pode saber. 70 anos, 60 anos, 70 anos sem óculos, é provavelmente operado. Porque é normal, é. Estou com 47, estou de óculos. Mas depois dos 55 eu vou operar também. Até o doutor Augusto estava falando, havia uma pergunta, né? Da pessoa, tem tratamento, né? Pra gente não ter problemas de visão? Se tivesse, ele não estaria usando óculos, viu? Agora ele ficou no assunto. Tá feita a resposta. O senhor falou, doutor Augusto, que dá cirurgia na pálpebra esses dias no programa. Eu fiz essa cirurgia e o meu olho ficou caído, sim. Agora, o senhor acha que dá pra fazer uma plástica pra fazer a correção? Eu acho que até nós tínhamos comentado sobre isso, né? Eu não sei como. Existem várias causas pra essa queda da pálpebra, né? Tem uma que é só a desinserção da musculatura. É quase melhor que tá com a verruguinha, então? Tem uma musculatura que ela se prende na pálpebra aqui e que ela faz a abertura do olho. Ele é um musculozinho reto, né? E é uma tirinha em cima da pálpebra. Essa tirinha, dependendo do local onde você tira essa verruguinha ou faz a cirurgia, você pode cortar a inserção desse músculo. E reinserir não é complicado, tá? É só analisar a anatomia, achar o músculo e fazer a reinserção. Então, o problema tá nos pacientes que nascem sem essa musculatura. Existem que nem o jogador de futebol, o Amaral. Ai, verdade. Ele é assim. Ele olha embaixo. No caso dele, ele nasceu sem o músculo. E não tem como pôr o músculo? Não, pôr o músculo não tem, mas tem uma cirurgia em que se põe uma fita de silicone. O vocalista da banda Radiohead, Radiohead, ele tem uma pitose dessa que ele operou. Ai, você só percebe quando ele olha pra baixo. Que daí um olho fecha e o outro fica... Fica meio agardinho. Quando ele olha, um fica assim. Que é por causa dessa cirurgia da pálpebra, que foi pra resolver uma pitose congênita. Então, se você tinha essa musculatura, essa musculatura tá ali, dá pra recuperar. O único problema, o problema quando é mais difícil de fazer é quando ele não tem, quando ele nasceu sem essa musculatura, mas mesmo assim existem cirurgias pra melhorar esse aspecto estético, principalmente na posição em frente. Pois é. Mas é isso, gente. Eu vou ficando por aqui com o doutor Augusto. Tem mais umas três aqui, mas nada urgente. É que hoje nós conversamos um pouquinho sobre a inauguração e já tem gente lá na sala de espera. E nós viemos conversar com o doutor Augusto um pouquinho antes dele começar a atender na parte da tarde. É o horário que ele tem pra gente. À noite ele não tem tempo. Ele dá aula. Então, nós temos que respeitar também. Ele é um grande professor e os alunos precisam dele. E eu agradeço mais um momento. Eu que agradeço. Eu que agradeço. Obrigado, Tamisa. Obrigado por vocês virem aqui. Obrigado pelas entrevistas. Obrigado pelo... 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 Pelo acompanheirismo aí de 17 anos, né? Amém. E muito obrigado pela cobertura que você fez. Eu achei o vídeo lindo. É o vídeo... Até meu pai, minha mãe, todo mundo manda o vídeo. Eu quero o vídeo. Ficou gravado. Ficou gravado. Ficou gravado pra família aí. Todo esse momento aí. Então, foi muito legal. O registro de vocês foi muito legal. Foi muito importante. E... Que bom que você tá aqui com a gente. Eu falo mesmo. Bom, gente. Eu vou ficando por aqui. Na sequência, eu tenho a matéria de Cascavel, então, com o Waldir. Baltir Limousine, que é show de bola também. Volte já. Aí, vocês acompanharam, então, esse bate-papo com o doutor Augusto, né? É tão gostoso. Eu... Eu tenho o maior carinho em poder falar com o doutor Augusto sempre. 17 anos. Dia 9 de outubro, completa 17 anos, doutor Augusto Legnani Neto, oftalmologista, no programa da Tamiris. Se está todo este tempo no programa da Tamiris, porque deu certo. E está dando certo. Mas se está acontecendo tudo isso, porque você ali do outro lado, dá o respaldo. E eu fico muito agradecida. Obrigada. Eu vou para o comercial e volto com vocês, mas lá de Cascavel, com Anderson Valtic. Ele que é Valtic Limousine. Se você quiser uma limousine legal para fazer a diferença na festa de 15 anos, festa de 50 anos, de 60 anos, mas o que for, vocês podem contratar porque fica super legal. Eu vou para o comercial e volto já já, mas diretamente de Cascavel. Promoção Poupança Premiada Cicred. Traga a sua poupança para o Cicred e concorra a 2,5 bilhões em prêmios em dinheiro.